Obrigado pela presença, vou ser breve, a Viverim também será muito breve. Obrigada pela presença, olha que legal, a gente estava assim, cidadas artes, barra. Vocês foram incríveis por terem vindo. Sábado aí. Ai meu Deus. Muito legal a presença de vocês, muito bacana. Eu quero agradecer, eu sempre faço isso, quando eu encho até a boca aqui, no caso vou encher a boca mesmo, agradecer a todos, a limpeza, a administração, o pessoal do marketing, o pessoal operacional. Obrigada. Obrigada. Os produtores da Cidade das Artes. O produtor é incrível, incrível, incrível o suporte absoluto que eles nos deram, muito legal mesmo, eles são demais, sem exagero, foi incrível, incrível mesmo. Teatro é um trabalho de equipe, mesmo sendo monólogo, depende de toda uma estrutura e todo um companheirismo, que a gente só tem que agradecer a Cidade das Artes. Agradecer também a nossa equipe, a Larissa, a Laís, o Sol e a Luz. Obrigado, lindas. Agradecer a generosidade da Débora em topar esse desafio. A Débora Osório, que é a outra menina que vai fazer a partir de amanhã. A Via Vidovato vem amanhã. A Via Vidovato, mas como ela não podia vir hoje, por motivos outros, vai para a partir de que ela faz, e a Débora Osório, que é uma atriz que a gente tem uma admiração. E já fez a nossa terceira temporada, a quarta temporada. Débora Osório, guarda esse nome. Obrigada, Débora. E vamos lá, vocês preencheram lá fora uma pesquisa, vão participar do sorteio, né? Sim.